Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia, Juventude PHN, bom dia a você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria imensa poder, nesse PHN, trazer a Palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã de domingo, já na reta final desse PHN, e eu gostaria de partilhar uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração quando eu rezava por essa pregação, e está em Isaías capítulo 55, você pode tomar o texto aonde você estiver, porque Deus quer que nós subamos o monte, Deus quer que nós finquemos uma bandeira, que nós assumamos quem nós somos verdadeiramente, e essa palavra vai nos mostrar aquilo que o Senhor quer de nós. Isaías 55, ó todos que estáis com sede, vim de buscar água, quem não tem dinheiro venha também, comprar para comer, vim de comprar sem dinheiro, vim de mel sem pagar, para que gastar dinheiro com coisas que não alimentam, porque trabalhar tanto pelo que não mata fome, escutai, ouvi bem o que eu digo, e comereis o que há de melhor, o vosso paladar se deliciará com o que há de mais saboroso, atenção, vim de procurar-me, ouvi-me, e tereis vida nova, farei convosco uma aliança definitiva, um compromisso firme com Davi, fiz dele uma autoridade entre os povos, um guia que dá ordens às nações, e vais agora convocar uma gente que não conhecias, gente que nunca te conheceu, virá correndo te procurar, por causa do Senhor teu Deus, do Santo de Israel que te glorificou, procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo, chamai por ele agora que está perto, que o malvado abandone o mau caminho, que o perverso mude seus planos, cada um se volte para o Senhor que vai ter compaixão, retorne para o nosso Deus, imenso no perdoar, pois meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são, os vossos caminhos não são, os meus caminhos, oráculo do Senhor. E essa palavra do Senhor que nós acabamos de escutar, ela foi movimentando o meu coração diante daquilo que é a proposta dessa nossa pregação, que é viver em estado PHN, e a gente precisa ter consciência de quem nós somos e do que Deus fez por nós, para nós darmos passos muito concretos naquilo que o Senhor quer de nós. Primeira coisa, nós precisamos entender que nós somos profundamente amados por Deus, Ele nos amarra com laços de amor, Ele nos prende a Ele com laços de amor e não por simples palavras, porque muitas vezes a gente diz com muita facilidade hoje, eu te amo, mas é só palavra, o ato não corresponde com aquilo que nós muitas vezes dizemos, mas nós vamos vendo na história da criação, exatamente esse amor de Deus refletido em nós, na humanidade, em cada momento da história da salvação. A gente vê que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, quando o homem pecou, Deus fechou o jardim para que o homem não morresse eternamente. depois, nós vamos percebendo no andar do caminho da salvação, homens, mulheres que honraram a Deus, que entregaram a sua vida a Deus. A gente vê um Noé que Deus vê nele um coração verdadeiramente adorador, rente com dele e a partir de Noé Deus salva a humanidade. A gente vê Enoque que na Bíblia, no livro do Gênesis, vai dizer que ele era um homem que andava com Deus e chegou num certo momento que Enoque foi arrebatado. A gente vê Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, os juízes, a gente toca na história dos patriarcas, aqueles que Deus colocou para conduzir o seu povo, para libertar o seu povo, depois os profetas, que trazem uma palavra de correção para que a vida dos homens e das mulheres se voltem para aquilo que é a vontade de Deus. O caminho que o Senhor foi fazendo até chegar ao último dos profetas, João Batista e primeiro do Novo Testamento, que veio preparar o caminho para o Messias prometido. E aí, São Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, vai dizer, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho nascido de mulher para resgatar, e eu coloquei até em maiúscula, resgatar os que eram sujeitos à lei e todos recebemos a dignidade de filhos. Eu coloquei uma outra citação clássica aqui do Evangelho, João capítulo 3, versículos de 16 a 17. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero te mostrar quão grande é o amor de Deus por nós. Aquele que crê tenha a vida eterna, pois Deus não enviou o seu filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Depois, o próprio João, que escreveu o Evangelho na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 19, ele vai dizer, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. A consciência de quem nós somos, a consciência de que nós somos amados, a consciência de que Deus nos amou primeiro. Eu queria que você pegasse aí o texto de Romanos, no capítulo 5, no versículo 6, com efeito, versículo 6, quando éramos ainda fracos, foi então no devido tempo que Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores, muito mais agora que estamos justificados pelo sangue de Cristo. Cristo, somos salvos da ira por ele, somos salvos da ira por ele. Consciência, nós somos filhos amados de Deus. Uma consciência de quem nós somos e do que ele fez por nós, nos leva a uma decisão. E é essa decisão que eu quero propor para a juventude do Brasil e do mundo. É essa a decisão que Deus nos chama a tomar e a viver e a permanecer nela, viver em estado de PHN. Onde nós temos colocado o nosso coração? Onde nós temos depositado a nossa esperança? Vou até quebrar o meu esquema aqui e andar um pouquinho no texto. Versículo 19 do capítulo 15 da primeira de Coríntios. Eu vou citar. Anota aí depois, você medite. Se é só para esta vida que nós pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos dentre os homens os mais dignos de compaixão. Se é só para esta vida que nós pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos dentre os homens os mais dignos de compaixão. Onde nós temos colocado o nosso coração? E aí entender a virtude teologal da esperança que coloca em nós o desejo de algo que é muito maior, muito maior. A esperança como virtude teologal pela qual nós desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. A virtude da esperança coloca o nosso coração, a nossa vida no lugar certo. Quem escolhe pecar está escolhendo o mundo. Quem escolhe permanecer no vício está escolhendo e está colocando a sua esperança nesse mundo. que é viver aquilo que são as alegrias mentirosas que a carne oferece, que o mundo oferece. E viver em estado PHN é exatamente o contrário. É viver nessa esperança. Na esperança de céus novos e terra nova. Na esperança do mundo novo que há de vir. E essa virtude da esperança, ela coloca o nosso coração onde ele deve estar. No céu, na eternidade. Na certeza de que um dia nós teremos que prestar contas para Deus. Jovem, você vai ter que prestar contas para Deus. Você sabe quando? Eu queria até saber para te contar, mas eu não sei. Eu não sei o dia que Deus vai te chamar. E o problema é que muitos de nós temos vivido em estado de pecado. Porque a gente acha que a nossa vida vai durar muito. A gente está numa pandemia. Onde deveria... O mundo está se voltando para Deus. Onde o mundo deveria abandonar definitivamente o pecado. Onde os homens poderiam entender o recado de Deus. Que a nossa vida precisa estar nas mãos de Deus. A nossa confiança não deve estar nas coisas dessa terra, desse mundo. Mas essa pandemia deveria despertar em nós uma responsabilidade. Nós não sabemos o dia de amanhã. Deveria despertar a nossa consciência para aquilo que a igreja já nos ensina. Nós precisamos viver em estado de graça. E viver em estado de PHN é viver em estado de graça. Viver em estado PHN jovem, amado do meu coração. Um dia, quando eu estava no leito de morte. No ano de 2003. Quando eu tive uma trombose. E consequentemente da trombose. Eu tive uma embolia pulmonar e um infarto pulmonar. E o médico falou para mim. Você vai morrer a qualquer momento. Dom Alberto foi me visitar. Me deu a extrema unção. Para que eu fizesse a minha passagem tranquilamente. E ele disse para mim. Claro que eu queria morrer padre. Eu até falei para Deus. Brincadeira, né? Vou morrer seminarista. Fala sério. Não vou atender nenhuma confissão. Nem celebrar uma missa. Brincadeira. Deixei tudo. Mas depois eu falei. Deus, o senhor que tem a sua decisão para mim. E eu a acolho. Mas se o senhor me deixar. Eu faço um compromisso. E esse compromisso me traz até aqui. Me coloca atrás das câmeras agora. Me faz chegar até o seu coração. E um dos compromissos que eu fiz com Deus. Era trabalhar incansavelmente pela salvação da juventude. Se Deus me deixasse sobreviver. Se ele tinha um projeto para mim. O outro era ser santo na canção nova. Amar os meus irmãos de comunidade. Com o meu coração. E com toda a intensidade. Mas eu quero chamar a juventude. Para a responsabilidade do juízo. Nós vamos ter que prestar contas para Deus. Nós vamos ter que prestar contas para Deus da nossa vida. E nós não sabemos. Quando o senhor virá. Na sua segunda vinda. Eu intuo. Imagino. Lendo os sinais dos tempos. Que ele pode voltar. Na nossa geração. Tem muitos sinais. Mas quem sou eu? Eu não posso definir isso. Ele diz que nem ele sabe. Só o pai. Mas eu vendo os sinais. Eu intuo. Que ele deve voltar na nossa geração. E aí eu pergunto para vocês. Se ele voltasse hoje. Mas se ele não voltar. Eu vou. Ele vai me chamar. E eu tenho uma responsabilidade. Sobre o meu caminho. Eu preciso ter uma responsabilidade. Sobre as minhas escolhas. Se nós cremos na vida eterna. Nós sabemos que existem. Duas possibilidades de eternidade. Diante de nós. Porque aí eu abro um parênteses. O purgatório não é eterno. Ele é um momento de purificação. Eterno é o inferno. E o céu. São dois caminhos. Que a nossa escolha. Vai. Dizer no fim. Quando eu prestar contas. Para Deus. Da minha vida. Quando Deus. Abrir diante dos meus olhos. As possibilidades que eu tive. Da graça de Deus. E eu as desperdicei. As possibilidades. De viver uma vida justa. Santa. Quando o Monsenhor Jonas Abib. Nosso pai fundador. Intuiu. Profeticamente o PHN. Ele intuiu. A partir daquilo que a canção nova. Aquilo que ele intuiu. Para a canção nova. A canção nova. É João Batista. Dos tempos atuais. Ela prepara. Um povo bem disposto. Para a vinda gloriosa. Do Senhor. Essa é a nossa vocação. Esse é o nosso chamado. E deixa eu dizer. Na gênese do PHN. Existem dois pontos fundamentais. Que muitas vezes. A gente é tentado. A deixar. Esses dois pontos fundamentais. Para tentar. Ficar. Naquela. E se eu for duro demais. Se eu for radical demais. Eu não vou afastar as pessoas. Eu já falei a palavrinha. Radicalidade de vida. Primeira coisa da gênese do PHN. Batismo Espírito Santo. A segunda coisa. Que é o que vai nos manter. E quando o Monsenhor Jonas intuiu profeticamente. É exatamente isso. Que ele nos propôs. A partir da intuição do PHN. Por hoje. Eu não vou mais pecar. É uma ferramenta potente. De preparar uma juventude santa. Para a vinda gloriosa do Senhor. O PHN é um projeto de santidade. O PHN é uma garantia. Se todos os dias. Eu ao despertar. Me digo. Por hoje. Eu não vou mais pecar. Eu me abro a graça de Deus. Eu vou viver. Em estado. De graça. Jesus disse. Se alguém quer vir em meu segmento. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. Vem. E segue-me. Jesus ainda disse. Quem quiser ganhar a sua vida. Vai perdê-la. E quem perder a sua vida. Por causa de mim. Vai. Ganhá-la. Jesus disse. De que vale ao homem. Ganhar o mundo inteiro. Se perder. A vida eterna. Meus queridos. Minhas queridas. Desde a ascensão. A doutrina da igreja diz. Nós entramos nos fins dos tempos. Na última hora. Nós estamos no tempo do espírito. E no tempo do testemunho. E nós precisamos entender. Juventude PHN. A fúria do demônio. Crescerá. Dia após dia. Para tentar. Condicionar a vida da juventude. Ao vício. Ao pecado. Ao ódio contra Deus. Porque a gente não imagina. Que quando a nossa alma está em pecado mortal. A gente. A nossa alma está odiando a Deus. O nosso corpo não percebe. É só na morte. Se alguém morre em pecado mortal. Na morte. Essa pessoa vai ver. Que a alma estava em estado de inimizade com Deus. E o PHN é uma resposta. É um confronto direto. Contra essa ação demoníaca. Que quer nos afastar. Da virtude. Da santidade. Do reino de Deus. Dos valores do reino. Viver em estado de PHN. Sendo uma resposta de Deus. Uma força de Deus. E deixa eu dizer. A juventude. PHN. Os jovens que são alcançados. Você que está sendo tocado. Deus me diz. Que ele está tocando em jovens. Que estão despertando agora. E despertando. Porque Deus está abrindo a sua visão. Para você entender. O chamado que ele tem. Deus nos escolheu. Para ser. O remédio. Contra essa nova ordem mundial. Estabelecer. Ah, nova ordem mundial. Mudou a ordem, minha gente. Deixa de ser trouxa. Vai ver o que está sendo aprovado. Como lei. Nos tribunais mundiais. É tudo contrário. A ordem de Deus. E aí o Papa Bento XVI. Depois Francisco. Replicou isso. Vai dizer. O pecado do tempo presente. É o pecado contra o Deus criador. Onde tudo aquilo que está sendo aprovado. É contra o Deus criador. O Deus que criou o homem, mulher. O Deus que criou. Para a santidade. Para o céu. É tudo contra. E a santidade. É uma força. O PHN. A vivência radical dessa vida. De PHN. É uma. Ação de Deus. Para que a gente marche. Num único compasso. Para céus novos. E terra nova. Nossa padre. Mas é muito difícil. É. Eu sei. O mundo tem investido tudo. Em todos os instrumentos que o mundo tem. A propaganda do vício. A propaganda do pecado. Os aplicativos de relacionamento. Os sites de pornografia. A internet profunda. Que coloca jovens, adolescentes. Em contato direto com Satanás. Eu sei. Eu sei. Que o marketing diabólico. Tem crescido. Abruptamente. Mas eu queria dizer para você. Uma palavra que quando eu me preparava. Deus me relembrava. Um único homem de Deus. Chamado Eliseu. Segunda. De reis. Seis. De oito a dezessete. Eu só vou citar. Um único homem de Deus. Atrai um exército inteiro contra ele. Seu nome era Eliseu. E quando a cidade foi cercada. O servo de Eliseu saiu. E quando ele volta para dentro de casa. E ele diz para Eliseu. Ai meu senhor. Agora o que será de nós? Será que nós temos força para resistir a esse sistema do anticristo? Será que nós temos força para resistir as tentações diabólicas? Será que nós temos força para resistir a propaganda do vício? Eliseu ora na cabeça. Do seu servo. E pede. Senhor. Abra-lhe a visão. Para que ele enxergue. E Eliseu manda ele sair de novo. E ai quando ele sai. Ele vê a cidade cercada de carros, cavalos e cavaleiros de fogo. E ai Eliseu diz para ele. Os que estão contra nós. São em menor número daqueles que estão ao nosso favor. Jovem PHN. Juventude PHN. O céu está do seu lado. A Virgem Maria combate em seu favor. Os anjos de Deus. O seu anjo da guarda. Os santos e as santas. A igreja. Gloriosa. Combate em seu favor. E ai eu estava fazendo estudo nos livros das crônicas. E uma palavra me tocou do rei Ezequias. Quando eles tinham que enfrentar o rei Assírio. Que era poderoso. Quando Israel. Ficou acuado. Ele reuniu. Os dele e disse. Sede fortes e corajosos. Não tenhais medo. Não vos assusteis. Diante desse poder. Do anticristo. O rei da Assíria que representa o mal. O anticristo. Nem diante de toda a multidão que o acompanha. Pois conosco está quem é mais forte do que ele. O braço com o que ele conta é carne. Mas nós contamos com o Senhor nosso Deus. Que nos vai ajudar. E vai batalhar por nós. Quando eu me levanto todos os dias. E digo. Eu vou viver em estado de PHN. Por hoje eu não vou pecar. E eu digo. Deus. O Senhor que está do meu lado. Me socorra. Ele vai me dar a graça. Para renunciar ao pecado. A gente luta contra o demônio. A gente luta contra o mundo. A gente luta contra a carne. Mas é difícil. O Frey dizia ontem no show. Vencer a carne. O demônio é fácil. Aguabento você joga nele. Ele já. Estribuche. Cai e vai embora. O mundo. Jesus já venceu. Eu venci o mundo. Vocês vão ter tribulações. Eu já venci. Mas a carne. A gente precisa dobrá-la diante de Deus. Buscar as virtudes. Buscar o projeto de Deus. Buscar a força em Deus. Para nós vencermos os nossos impulsos carnais. Nós precisamos viver o PHN. Em estado de PHN. Porque o mal. Vai dizer o catecismo da igreja. O diabo. Satanás. É aquele que se atira no meio do plano de Deus. E da sua obra de salvação realizada em Cristo. 2.851. Ele se atira para tentar nos levar ao pecado. Tentar nos levar para o mundo. Tentar fazer-nos desistir. Mas o PHN é uma decisão. É uma resistência. Onde Deus atua na nossa decisão. É a subida de um monte. A gente cansa. A gente corre. A gente vai buscando. Mas quem vai nos empurrando. É Deus. Mateus 11.12. A partir dos dias de João Batista até agora. O reino dos céus. Sofre violência. E os violentos se apoderam dele. A santa violência daqueles que se apoderam do reino. A custa das mais duras renúncias. Você não conseguirá viver em estado de PHN mantendo certas amizades. Você não conseguirá viver em estado de PHN se você continuar nas redes sociais seguindo certas pessoas. Você não conseguirá viver em estado de PHN se você continuar assistindo essas séries que povoam a sua mente com pornografia. Você não conseguirá viver em estado de PHN em uma vida radical. Se você continuar nesses sites de relacionamento. Você não conseguirá viver em estado de PHN se você não bloquear pessoas que você manteve contato para o pecado. Estou sendo claro? Porque existem duas eternidades. O céu e o inferno. E quando a gente chegar diante de Deus. Ah Deus, eu era muito fraco. Ele vai dizer assim. Dei sacramento da confissão. Dei sacramento da comunhão. Dei palavra. Você tinha acesso a mim pela oração. O Espírito Santo foi dado. Que desculpa a gente vai dar. Que desculpa a gente vai dar para Deus quando a gente vai prestar contas para Ele. Por isso eu estou dizendo. O PHN é um caminho de santidade. Por hoje eu não bebo mais. Por hoje eu não uso mais drogas. Por hoje eu não vou transar com a minha namorada. É transar, não é fazer amor não. Porque vocês não são casados. O amor não foi sacramentalizado. Quem disse que é fazer amor? Mentiroso. O diabo é mentiroso. E um namoro que começa no sexo. Tem tudo para dar errado o casamento. A gente está vendo aí. Nós padres. A gente vê. Não. Por hoje eu não vou acessar a pornografia. Por hoje eu não vou aceitar essa violência. Esse egoísmo. O corpo vai pedir. Vai pedir a bebida. Vai pedir a droga. Vai pedir o sexo. Vai pedir a pornografia. Vai pedir a violência. Mas a decisão é que nos manterá firmes. Por que o Padre Jonas intuiu o PHN? Porque os drogados. Os adictos de álcool. Não dá para você dizer assim. Ah, eu vou parar devagarzinho. Ou é agora. Ou não vai ser nunca. E para nós abandonarmos o pecado. Para nós deixarmos o pecado. A gente precisa fazer esse caminho. De todos os dias. Por hoje. Eu não vou mais pecar. Eu não vou aceitar o pecado mortal. E se eu cair? Eu volto para a confissão. Eu vou buscar o estado de graça. O Padre Jonas nos ensina no livro que nós estamos trabalhando. Nem uma hora em pecado. Nem um dia em pecado. Porque se você morrer naquele dia. Desculpa. Você está perdido. É buscar o arrependimento. E se você não conseguisse confessar. Pelas dificuldades. Se você tiver uma constrição perfeita. Abandone radicalmente ali o pecado. E espere a hora. Mas corra atrás. A gente corre atrás de tanta coisa. Corra atrás. Se precisar viajar. Para buscar o sacramento da confissão. Viaja. Passe horas. Mas não fique em pecado. Porque o PHN. Por hoje eu não vou pecar. É um instrumento poderoso de salvação. Se a morte vier. Se a morte vier nos encontrar. Em estado de PHN. A gente está feito. Seguro. Preparado para o céu. Se Jesus vier. E nós estivermos em estado de PHN. Nós receberemos a coroa da glória. Por isso é tão necessário abandonar o caminho do mundo. O caminho do diabo. E estar do lado certo no caminho de Deus. Faça meu filho. Minha filha. Um propósito diário. De não mais pecar. É dessa forma que você vai alcançar a vitória. O Monsenhor Jonas vai dizer. Quando nós assumimos o PHN dia após dia. Nós ficamos mais forte. E não cederemos facilmente a tentação. É a realidade da virtude. A realidade da virtude. Onde virtuosamente nós vamos aplicando na nossa vida aquilo que é o desejo de Deus. Eu vou já concluindo dizendo. Existe, e isso é o Bento XVI agora na última biografia que foi lançada. Ele reafirmou isso com força, com coragem, com decisão. Que existe um credo anticristão. Que está sendo imposto sobre a humanidade. Nós vamos ficar, talvez, recuados como a igreja primitiva. Mas nós vamos ficar cheios do Espírito Santo e da santidade. E a santidade da nossa vida. O PHN diário vai atrair as pessoas. Você precisa fincar uma bandeira na sua universidade. PHN. Na sua escola. No seu ambiente de trabalho. Onde você estiver na sociedade. Você precisa correr para fincar essa bandeira. Subir o monte. Colocar lá no alto. A bandeira. PHN. Por hoje eu não vou pecar. Porque se é só para esta vida que você pôs a sua esperança em Cristo. Você. Eu. Se nós fizemos isso. Nós somos os homens mais dignos de compaixão da face da terra. Mas se a nossa esperança está no alto. Está em Cristo. Está na vida que ele veio trazer. Se nós como João Batista. Arrebatamos os céus. Com a violência. Contra o pecado. Não contra as pessoas. Não julgando e condenando ninguém. Mas comigo. O máximo de misericórdia. De exigência. Com o irmão. O máximo de misericórdia. Ensinou Santa Teresinha. Do menino Jesus. Nós. Vamos. Vencer. Viver em estado de PHN. Quando for dado o apito final. For declarada a vitória. Nós estaremos do lado do vencedor. Quando soar a trombeta. E o Peter. Ele teve uma inspiração. Para o final. Dessa pregação. Porque. Ele vai falar. Ele está lá no centro de evangelização. E a nossa esperança. Colocada em Cristo. É que no próximo ano. Nós estejamos com a juventude PHN presente. Aqui na canção nova. E ele está lá no centro de evangelização. Com a bandeira. Do PHN. Você está vendo aí na televisão. Porque é essa bandeira. Que nós precisamos levantar. Para os finais dos tempos. O tempo vai finalizar. Para mim. E para você. Nós não sabemos quando. Jesus voltará. Nós não sabemos como. Mas nós precisaremos correr na direção de Cristo. Com essa bandeira. Por hoje eu não vou pecar Senhor. 2022. 2023. 2023. Até o Senhor voltar. Nós não sabemos. Até o Senhor nos chamar. Nós vamos correr. Empunhando essa bandeira. PHN. Nós não sabemos quando o Senhor voltará. Mas nós queremos estar em santidade. Nós vamos correr. Vamos sentir o cansaço. O peso da corrida. Mas nós não vamos desistir. Nós vamos desistir. Nós vamos empunhar essa bandeira. Nós vamos balançar essa bandeira. Nós vamos declarar. PHN. Por hoje. Eu não vou pecar. Você que está em pecado mortal. Corra para um sacerdote. Para receber o perdão. A medida do seu arrependimento. A medida do seu arrependimento. Você que começou vivendo. PHN caiu. É hora de você voltar. É hora de levantar uma geração nova. Uma geração cheia do Espírito Santo. Uma geração radical. Que vive o Evangelho. Não tenhamos medo da radicalidade. É hora da gente correr. É hora da gente levantar a bandeira. Muitos serão atraídos. Pela nossa maneira de viver. Pela nossa decisão de viver. PHN. Quando você dizer. Eu vivo a castidade. Eu busco a pureza. Eu não vivo um relacionamento de namoro. Como o do mundo. E se você viveu até agora. É hora de você colocar sua vida em ordem. No matrimônio. Você que talvez já seja uma vovó. PHN. Mas pega essa bandeira e levanta. E diga não ao demônio. Não ao mundo. Mas também diga não. Eu não vou ceder a obra da carne. Eu vou fincar no alto do monte essa bandeira. Vai ser exigente. Mas eu sei que eu conto com a graça de Deus. Eu sei que o Senhor me escolheu. Eu sou escolhido. Eu sou eleito. Finca como o Peter está fincando. Isso é um ato profético. Finca. Finca. A sua bandeira. E diga para Deus. Deus. Por hoje. Eu não. Vou. Mais. Pecar. Fala aí Peter. Para a juventude. Diga para eles. Aquilo que Deus colocou no seu coração. Essa é a bandeira. Contra o pecado. Coração bate forte agora. É exigente. Porque estaria jovens do. De várias partes do Brasil. Do mundo. Aqui agora. Irmãos. Eu tive um sonho. E nesse sonho. Acontecia exatamente isso aqui. Uma bandeira. PHN 2022. No centro de evangelização. Ano que vem. Você vai estar com a sua bandeira aqui. Com a bandeira do seu estado. Com a bandeira. Do seu grupo de jovem. Do seu grupo de oração. A santidade é uma luta. E você vai trazer a sua bandeira aqui no ano que vem querido. Porque aquilo que é de Deus não morre. Aquilo que é de Deus permanece. Por hoje não vou mais pecar. É o projeto de santidade começando na sua vida hoje. 2022. Nós vamos nos encontrar aqui. E no domingo. De encerramento do PHN. Nós teremos aqui a festa das bandeiras. A festa. Das bandeiras. Que nós levantaremos juntos para lutar contra o pecado. Eu quero encerrar aqui. Fazendo uma oração por você. Senhor Jesus. Que o Senhor traga Senhor aqui a canção nova. Aqueles que o Senhor já tem. Para estar aqui. É o momento único que viveremos Senhor. Meu irmão, minha irmã, meu jovem. 2022. PHN aqui. No centro de evangelização. Você vai tomar posse dessa terra prometida aqui junto comigo. Obrigado Senhor. Obrigado Jesus. Por tudo isso que nós vivemos nesse PHN em 2021. Pensaram que ia acabar com as inspirações, com as profecias. Muito pelo contrário. Voltaremos mais fortes. Voltaremos mais cheios de Deus. Com mais vontade de ter Deus. Eu espero você. PHN 2022. Na canção nova. E eu já coloco aqui. Por intercessão de Nossa Senhora. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Vem conquistar essa terra prometida a você também no ano que vem. Deus abençoe. Deus abençoe. Procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Chamai por Ele agora que Ele está perto. Que o malvado abandone o mau caminho. Que o perverso mude os seus planos. Cada um se volte para o Senhor que vai ter compaixão. Retorne para o nosso Deus imenso no perdoar. Ergue os seus braços agora. Fica de pé aí na sua casa. E diga para o Senhor. PHN por hoje eu não vou mais pecar. Eu vou viver em estado de PHN. Senhor, Espírito Santo de Deus. Unja. Abençoa. Confirma. A decisão de cada jovem. E no ano de 2022. Com essa bandeira levantada. Com o testemunho daquilo que o Senhor fez. E fará. Nós estaremos juntos. Vivendo o seu projeto para nós. Sela com o seu espírito. Sela com a sua graça e com a sua bênção. A decisão de cada jovem. De cada família. De cada um daqueles que se decidem por viver o PHN. Eu peço. Sela com a bênção. Bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Cante. Cante. Celebrando. Pai, Filho e Espírito Santo. Pare de se maltratar. Não queira aos outros culpar. Diga, por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a tua mão. E abra o teu coração. Volta pro teu Senhor. E se abra a restauração.